ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Em Manacapuru, adolescente de 14 anos atira na irmã de 12 e acidentalmente a menina morreu na hora. Tribunal de Justiça dá início ao mutirão para desafogar julgamentos de processos em todo o estado. A dengue volta a preocupar no Amazonas, mais de 700 casos são registrados no primeiro trimestre deste ano. O Hospital Delfina Aziz começa a fazer transplantes renais em agosto. Os primeiros procedimentos vão ser acompanhados por médicos do Hospital Albert Einstein. O vereador Sassá da Construção Civil anuncia pré-candidatura à Prefeitura de Manaus pelo Partido dos Trabalhadores. E começa a corrida para as universidades. Hoje foram abertas as inscrições do Enem em todo o país. São os destaques do Jornal em Tempo desta segunda-feira, que começa agora. Olá, muito boa noite para você. Olha, ano que vem tem eleições para prefeito e também para vereadores aqui em Manaus. E a corrida para a disputa já começou. Nesse domingo, o vereador Sassá da Construção Civil do Partido dos Trabalhadores anunciou a pré-candidatura a prefeito de Manaus. Ele deve disputar a vaga no partido com o deputado federal José Ricardo. O anúncio foi a público por meio das redes sociais nesta segunda-feira. Mas foi no domingo que o então vereador se declarou candidato durante uma reunião com educadores e profissionais da saúde. Quem decidiu foi o segmento do meu partido, alguns segmentos que me apoiam. E também vários segmentos de trabalhadores que se reuniram ontem e decidiram me apoiar para me ser um pré-candidato a prefeito em 2020. E, como eu falo, o nosso partido não tem dono. Nosso partido, quem decide, é os filiados e a executiva. Cícero Custódio da Silva do Partido dos Trabalhadores, o Sassá da Construção Civil tentou uma vaga na bancada federal na eleição do ano passado. Obteve mais de 14 mil votos e não foi eleito. Dessa vez, vai tentar para prefeito de Manaus nas eleições de 2020. O vereador deve disputar a vaga com o deputado federal José Ricardo. Sassá acredita que tem a maioria dos votos do partido. Já José Ricardo ainda não definiu se vai se candidatar. José Ricardo, também do PT, é um dos candidatos mais cotados para as eleições de 2020 pelo partido. Ele alcançou 197 mil votos no último pleito e foi o deputado federal eleito mais votado. Além de ocupar o quarto lugar na eleição suplementar para governador, sendo o segundo mais votado na capital. Já Sassá pretende se firmar como candidato e disse que se eleito vai priorizar a classe trabalhista. Hoje eu vejo saúde, educação, eu vejo trabalhador que pede serviço terceirizado da Construção Civil, vários trabalhadores que não recebem. E minha prioridade é o diálogo com todos. O presidente do partido no Amazonas, deputado Sinésio Campos, não quis se pronunciar sobre o assunto e prefere esperar a decisão do diretório estadual. O deputado federal José Ricardo informou em nota que defende o processo democrático interno de escolhas de nomes, momento que ainda não aconteceu dentro do partido. Ele disse ainda que no momento se dedica apenas ao mandato em Brasília para contribuir com o Amazonas. Hoje em Manaus foi assinado o termo para a implantação do programa de transplantes renais em todo o Amazonas. O serviço deve começar em agosto no Hospital Delfina Aziz, na zona norte da capital. No simpósio, o governo do estado e o Ministério da Saúde assinaram o termo de adesão para a implantação do programa de transplante renal no Amazonas. O objetivo desta assinatura é treinar os médicos para que eles realizem os transplantes de rins aqui em Manaus. A meta é tentar diminuir as filas e evitar que os pacientes saiam daqui de Manaus para realizar tratamento fora. Na verdade, isso tudo está em estudo. Então, nós queremos utilizar a capacidade máxima do Hospital Delfina Aziz. Então, tem espaço. A capacitação se dará por meio da parceria entre o Ministério da Saúde e o Hospital Albert Einstein. E os primeiros procedimentos serão acompanhados por médicos de São Paulo. Quando discutimos com o Ministério da Saúde, nós identificamos estados que teriam potencial para desenvolvimento entre os transplantadores, baseado na realização ou não de transplantes e em outras capacidades que permitiriam que os estados recebessem um programa de transplantes. O início dos procedimentos está previsto para agosto. A realização do transplante de rins no Delfina Aziz compõe um conjunto de medidas adotadas pelo Estado para melhorar a situação da saúde e colocar o hospital com 100% de funcionamento. Com isso, o Amazonas vai gerar uma economia com o chamado TFD, que é o tratamento fora domicílio. Nós temos um planejamento também de instituir o sistema de transplante de fígado, continuar com o transplante de córnea e também o transplante de coclear. O governador do Amazonas, Wilson Lima, recebeu hoje em São Gabriel da Cachoeira o ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, General Carlos Alberto Santos Cruz. A missão do general na fronteira é checar as condições da prestação do serviço de saúde à população indígena lá do município pelo Exército. Wilson e o ministro também devem participar de um encontro com o prefeito, vereadores e também lideranças indígenas e comunitárias da cidade para conseguir recursos. Você vai ver a seguir em Manacapuru, adolescente de 14 anos, atira na irmã de 12. O acidente terminou na morte da menina. A gente volta já já. A gente volta já.